Oi gente, tudo certo com vocês? Hoje eu vim testar aqui uma máscara um pouco diferente, por quê? Porque ela vem em cápsulas, isso mesmo, ela é assim, olha Ela vem nessas mini cápsulas de 18 gramas E eu paguei 2 reais nelas Nelas eu digo porque eu comprei 4, duas de cada, né? Só que você que tem muito cabelo e vai precisar de mais máscaras dessa Não compensa muito, porque só aqui deu 8 reais 8 reais você compra um pote grande da Scala Outra marca mais baratinha, enorme, dá pra um bocado de tempo Então não paga muito a pena se você tem muito cabelo O meu cabelo é pouco, é fino, então eu acredito que se uma não der As duas que eu comprei vão dar suficientemente pra passar em todo o meu cabelo Mas você que tem muito cabelo vai precisar de mais dessas E por isso eu digo que não paga muito a pena E aí a consistência dela é o quê? Ela é assim, olha, eu vou até abrir aqui pra vocês verem Eu comprei dois tipos, né? Eu comprei essa de manteiga de coco E comprei essa daqui de crescimento, auxílio ao crescimento As duas é de uma marca chamada Uma Vez Quer dizer, chama-se Uma Vez, a capsulacinha E é da Brazilian Cosmetic Olha, ela é assim, ó Vou tirar aqui, ó Tá vendo? Ela parece bem molinha Na realidade ela é bem de consistência, bem leve Ela tem um cheirinho bem agradável de coco A outra eu vou testar um outro dia E se vocês quiserem ver o resultado eu vou deixar lá no meu Instagram Então se tu não me segue lá no Instagram No Instagram Segue lá, que sempre eu tô postando coisas bem legais por lá Foto, vídeo, por aí mais, tá? Então me segue lá no Instagram O link tá no box de informações Que é pra ficar bem mais fácil pra vocês se inscreverem, tá? E agora eu vou lavar meu cabelo E aí eu vim pra mostrar pra vocês o restante, tá? Mas antes de ir pro vídeo, ó Vai clicando aí no gostei, porque ajuda muito Se tu é novo por aqui e ainda não conhecia o canal Te inscreve pra acompanhar e interage bastante no canal Pro YouTube tá sempre notificado Então continua aí E vamos pro vídeo Depois de lavar bem o cabelo Eu vou usar uma escova de dentes lágrimas Pra desembarassar E assim ficar mais fácil a aplicação da máscara Feito isso, agora é hora de separar o cabelo em mechas Eu separei dessa forma porque achei mais fácil Mas se tu quiser separar o cabelo todo em mechas Pra fazer a aplicação, tu também pode E aí pra cada mecha eu coloquei só um pouquinho do produto Porque ele rende muito Então é uma máscara que rende bastante E eu passei só um pouquinho e consegui enluvar toda a mecha E o produto penetrou também todos os fios que eu passei Também não apliquei na raiz, perto da raiz Ou no couro cabeludo eu não apliquei Então eu deixei assim um dedinho longe da raiz Que era pra não pegar o produto na raiz Só queria passar no comprimento do cabelo E outra coisa também é enluvar bem cada mecha Quanto mais você enluva, mais o produto penetra nos seus fios E assim dá um melhor resultado E aí eu vou fazer esse processo em todas as mechas Em toda a parte do cabelo, tá bom? Então pra cada mecha eu coloco só um pouquinho do produto Porque eu já disse que ele rende bastante E a quantidade que eu aplico é essa daí Só esse tiquinho que eu aplico pra cada mecha Então ele rendeu bastante E é ótimo pra aqueles dias em que você tá mais apressado E não tem muito tempo pra tá hidratando ou nutrindo o cabelo Terminado de passar em todo o cabelo Preservando a raiz, né? Porque eu preservei a raiz Eu vou colocar nesse treco aqui Que é uma touca de banho Mas eu vou botar aqui como se fosse uma touca térmica, tá? Se tu tiver uma touca térmica tu pode colocar Se tu tiver um saquinho de feira também pode colocar Mas eu vou colocar isso aqui Três minutinhos só Porque é rápido E por incrível que pareça Eu só usei um potinho Pra vocês não serem que eu estou mentindo Olha o outro potinho aqui Que ainda tá lacrado e tudo mais Olha Então eu só usei um potinho Um potinho desse deu pra todo o meu cabelo Mas é como eu já expliquei Meu cabelo é pouco, é fino Então um potinho desse dá super de boa A vantagem é que eu vou ter mais coisinha desse aqui pra usar depois E é isso Mais que um pouco eu volto a mostrar o resultado Voltei pra mostrar o resultado Que ficou aquela mini cápsula no meu cabelo Olha Aquela máscara capilar Ficou maravilhoso Eu deixei por uns 10 minutos Não foi só 3 minutos Que nem dizia na embalagem Nem diz na embalagem Eu deixei por uns 10 minutinhos E olha Ficou muito bom Muito bom mesmo Eu não sei dizer Se a marca em si Tem quantidades maiores do produto Além dessas de 18 gramas Eu não sei dizer pra vocês Eu dei uma pesquisada aqui na internet Mas ela não foi muito bem encontrada Então eu não posso dizer muito pra vocês Acerca do produto Posso dizer da cápsulazinha Que sim, funciona Dá certo Deixa o resultado maravilhoso O cabelo fica bem sedoso Quando você tá enxaguando E eu nem usei condicionador Só usei mesmo Só tirei o produto do cabelo Eu lavei Passei a máscara Dessa cápsulazinha E depois eu enxaguei E finalizei o cabelo Eu já comentei nenhum descondicionador Enfim Então, enfim, né Mas aí Olha Ficou muito bom Meu cabelo não é muito volumoso Como vocês podem ver Por mais que eu baguncie ele Mas que eu só tirei da raiz Ele não é o cabelo Vai ficar famoso Mas olha Fica muito bom Muito bom mesmo O resultado é incrível Se tu encontrar por aí Em uma loja de cosméticos Compre ao menos dois Pra testar, tá? Mas eu já garanto Desde já Que dá certo E que funciona E é baratinho Baratinho Entre ácido Porque dois reais Em dezoito gramas Em dezoito gramas Não é tão barato assim Mas eu comprei mais Pra testar E pra trazer aqui pra vocês Uma coisa diferente Além daquelas máscaras De potão Ou resenha Que sempre eu trago, tá? Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo Compartilha aí com aquela tua amiga Que tá procurando Algo assim Prático pro dia a dia Principalmente na hora Que for tomar banho Isso aqui é ótimo Passou no cabelo Três minutinhos Enxagou Tá de boa Então compartilha esse vídeo Com a tua amiga E interajo bastante aqui no canal Pra sempre ser notificado Um beijo E até a próxima Tchau